Mais uma com uma marca de qualidade Passarinho Mix Estúdio E bota a marcha reduzida que nós sobe Estamos na ladeira, nós não podemos mais voltar Bota pra direita, bota pra esquerda Puma no meio do mundo e bota pra fazer correr Se não der certo eu não ligo, já sei o errado E quem não sabe onde rio, qualquer caminho E bota pra adorar, bota pra tremer A regra tá revolando, deixa a boca arriba Puxa a barriga, chama na pressão A negra indoidou, tão jogando rápido Eu disse bota pra adorar, bota pra tremer A regra tá revolando, deixa a boca arriba Puxa a barriga, chama na pressão A negra indoidou, tão jogando rápido Seve noido, morrói, tomba o doque É pressão E bota a marcha reduzida que nós sobe Agarratando no meio da ladeira Tampar pra adorar, bota pra direita Corta pra esquerda, bota pra puma no meio do mundo E bota pra fazer correr Se não der certo eu não ligo, já sei o errado E quem não sabe onde rio, qualquer caminho E bota pra adorar, bota pra tremer As negra são revolando, deixa a boca arriba Puxa a barriga, chama na pressão A negra indoidou, tão jogando rápido Eu disse bota pra adorar, bota pra tremer As negra são revolando, deixa a boca arriba Puxa a barriga, chama na pressão A negra indoidou, em cima do paridão O pressão Olha a pegada do Brasil O que que é isso? O vaqueiro atualizou de novo É swing que tu quer, vai Olha, pega Vai, vai, vai Vem que o bala tá batendo, vai Olha, meu quer Abandonado da putaria A minha ele largou com as malradinhas Não vai jurar, não vou botar Com a novinha do meu lado Na putaria A minha ele largou com as malradinhas Não vai jurar, não vou botar O banque só tem com a novinha do meu lado Agora é de voar daí Depois que eu fiquei solteiro Eu não volto mais não Vou abandonado na Bahia Capitão de areia Na Brava via, capitão de areia na Brava Fala Pega Na Brava via, capitão de areia é capidões de areia eu nasco na bahia, capitão de areia capitão de areia capitão de areia Pra cima, pra cima Tô falando amado, tô putaria A minha ex me lajou com as alvadinhas Tô mal girado, tô comportado Como é que sempre com as malvinhas do meu lado A minha ex me lajou com as alvadinhas Tô mal girado, tô comportado Como é que sempre com as alvinhas do meu lado Tira! Agora é de recuada, arreio na mão Depois que eu fiquei solteiro, eu não volto mais não Tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Eita, bebe tu A minha ex me lajou com as alvinhas do meu lado Tira! Inteligente! Tira! 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 Joga pra cima, vai